Oi, meus amores! Voltamos. Agora nós vamos voltar com matemática. Em matemática, até agora, nós vamos trabalhar, sabe o quê? Com a trilha. Vamos trabalhar com a trilha aqui, ó. Lembra dos nossos dadinhos? Nós fizemos nas últimas aulas, então nós vamos usar ele agora, tá? Ó, eu vou precisar do dadinho. E eu fiz aqui umas fichinhas. Aí eu vou colocar aqui na trilha, certo? E aí eu vou jogando o dadinho. Nós vamos jogar um pouquinho, tá? Vamos lá? Eu vou primeiro montar a nossa trilha. Então, nossa trilha, deixa eu colocar aqui. Ó, pra brincar com essa trilha, você vai ter que responder. Você só avança a casa quando você... Eu vou botar aqui. Essa vai ser aqui, tá? Deixa eu ver outra. Então, essa daqui vai ser assim, ó. Meia, ó, um número menor que 10, certo? É a primeira. A próxima é meia dezena vale quanto? Deixa eu pegar aqui meus papéis que eles caíram, tá? Eu vou colocar ele aqui. Deixa eu passar um pouquinho. Pronto, pra gente não cair de novo. Ó, o próximo é que número está entre 8 e 10? Ó, você tem que responder pra avançar a casa, certo? Eu botei aqui. Deixa eu ver nossa próxima trilha. Não, deixa eu pegar outra aqui. Então, você vai fazendo, ó, fichinhas com vários. Eu vou botar esse aqui. No próximo vai ter assim, ó. Então, avance uma casa. Então, se você cair aqui, você vai avançar uma casa, certo? Deixa eu arrumar, esqueça de tudo desorganizar, não tá? Pronto. Vou botar o próximo. O próximo vai ser... Como se chama as formas geométricas arredondadas? Essa vai ser aqui. Quantos elementos tem uma dezena? Essa é a próxima. Você vai ficar na toda a sua trilha, tá vendo? Se você cair nessa casa, tem aqui de 19. Fique uma vez sem jogar. Pronto. Qual é o nome dessa forma geométrica? O próximo é... Um número maior que 7. Deixa eu ver o próximo. Se você cair nessa casa, você vai... Volte ao início do jogo. Olha o início do jogo aqui. Então, reza para não cair nessa casa, tá? A próxima é... Qual é o número que vem antes do 7? Qual é o resultado de 2 mais 3? Essa é a casa. Se você cair nessa casa, volte duas casas. Então, reza para não cair nessa daqui. Certo? Como se chama a forma geométrica com três pontas? Essa daqui aqui. Essa daqui faltou. Aí depois eu coloco mais, tá? Vou deixar essa aqui separada. Vamos lá. Então, aqui... É o início do nosso jogo. Início. Tá aqui, tá? Porque esse joguinho você pode fazer em casa. Olha. Aí eu vou para aqui. Ó. Vai seguindo as setas, tá? Aí aqui vem para cá. Aí aqui já vou descer. Entendeu? Estou seguindo as minhas setas. Aqui. Vem para cá. Para cá. Para cá. Vou fazendo a trilha. E aqui, ó. Se você chegou aqui, é a chegada. Se você chegar aqui, você ganha o jogo. Certo? Então, aqui... Deixa eu botar para vocês, ó. Início do jogo. E aqui, a chegada. Chegou aqui, você ganha o jogo. Então, como é que nós vamos brincar? Você está aí e eu estou aqui. Para avançar para a próxima casa, eu tenho que acertar as perguntas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar o dado. Ó, meu dadinho, aquele dadinho. Lembra que eu disse que a gente ia usar muito? Nós íamos usar muito, usar muito no nosso ensaio de matemática? Esse só é isso, porque a gente está começando a brincar, tá? Mas na próxima, nós vamos fazer o quê? Ó. Para iniciar o jogo, eu vou precisar, sabe de quê? Tirar o numeral 1 ou o numeral 6. Só inicia o jogo se você conseguir tirar o numeral 1 ou o numeral 6. Então, você vai jogar o dado. Joguei o dado. Caiu no 2. Eu posso sair? Não. Joguei o dado. Caiu no 1. Então, aí você vai colocando... Você pode desenhar bonequinhos, pode desenhar o que representa você, pode botar uma pecinha colorida, tá? Pode botar a letra inicial de quem está participando do jogo. Esse jogo pode brincar de 2 a 4 pessoas, tá? Então, vamos lá. Joguei. Caiu 1. Faz de conta que eu estou jogando. Sou eu, Ivone. Certo? E o A, que vai representar aluno, que é você. Faz de conta que nós estamos jogando. Certo? Então, joguei. Caiu 1. Então, eu. Fui eu que joguei. Eu vou sair. Ó. O número que seja menor que 10. Eu tenho que responder essa pergunta, porque se eu não responder, eu não posso avançar a casa. Aí, faz de conta que eu não soubesse. Eu dissesse assim, ah, o número menor que 10 é 20. Eu acertei. Eu quero menor que 10. Eu acertei, eu disse 20. Não, 20 é bem maior, não é? Então, eu não jogo. Vou ficar ali estacionada. Aí, é a sua vez jogar. O do seu amiguinho. Aí, você vai jogar. Você tirou 6. Para você avançar de casa, lembra que esse aqui, você ainda não vai contar porque é a sua saída. Você só vai sair e iniciar o jogo com 1 ou com 6. Então, você iniciou o jogo. Aí, é a sua vez de jogar. Aí, você diz assim, ó. O número menor que 10. Aí, você diz menor que 10. Você pode ser qualquer número menor que 10. Então, você falou 7. 7 é menor que 10? É. Então, você acertou. Então, você já vai, ó. Andar. Aí, você bota a pecinha que represente. Porque aqui, eu deveria pegar uma peça aqui para representar você, né? Deixa eu representar aqui com um palitinho, não é? Posso pegar um palitinho. Ó. Esse aqui vai ser. Você que é o azul. E esse aqui vai, o preto vai representar. Não. Então, tá. Vermelho. Você. E eu, você, o verde. Tá? Então, nós só vamos andar de acordo. Vou botar assim. Deixa eu fazer aqui. Dois bonequinhos, tá? É rápido. Deixa eu que eu faço. Deixa eu pegar um papelzinho aqui que eu corto. Deixa eu pegar. Um preto. Vou desenhar o menino. E uma menino. E uma menina. São os nós que estamos jogando. Certo? Aí, eu vou colar nesse palitinho. Você e eu. Pra ficar melhor. Ó. Eu fiz dois bonequinhos. Tá? Que vai representar. Você e o amigo que está jogando. Porque esse jogo de trilha, você pode fazer em casa. Tá? Você pode fazer a trilha de matemática. Você pode fazer a trilha de português. A trilha que você quiser. A nossa de hoje. Vai ser essa. Aí, eu vou botar aqui. E boto o palitinho. Que esse aqui vai representar a menina. Então, a menina vai ser aqui. A menina não saiu. O menino. Ele tá aqui, ó. Então, ele vai sair. Porque ele acertou. Então, ele vai andar. Então, eu botei um bonequinho. Que você pode botar um grãozinho. Um apedinho. É porque o de tia tá aqui. Em pé. Pra você ver. Aí, tia vai botar. Certo? Esse aqui. Eu vou tirar o A. Pronto. Esse aqui. Vou tirar o E. Pronto. Porque agora eu tenho um personagem. Aí, você acertou. Como você acertou a resposta. Não foi que você disse que um número menor. Porque 10, você falou 7. Você ganhou. Aí, você vai jogar de novo. Porque essa era só pra você iniciar o jogo, tá? Jogou, você tirou 3. Você vai andar 3 casos. 1, 2, 3. Aí, você vem pra cá. Só que você vai ter que responder a pergunta. Que número está entre 9 e 10? Qual é o número que está entre 9 e 10? Você pensou. Aí, você disse 5. Você acertou? Não. Então, você vai ficar aqui. Parado. Porque, ao invés de jogar, sou eu, tá? Agora, eu vou jogar. Eu ainda não acertei. Por isso que eu tenho que ir. Quando eu joguei, tirei 2. Aí, eu vou andar 2 casas, ó. 1, 2. Fiquei junto com você. Perdão. 1, 2. É aqui. Meia dezena vale quantas unidades? Ó. 1 dezena vale quanto? 10. Se 10 é uma dezena, a metade vale quanto? 5. Ela falou 5. Ela acertou? Ela acertou. Então, ela vai jogar de novo. Quando ela jogou, ela tirou 1. Ó. Uma casa. Aí, ela ficou agora igual com você. Que número está entre 8 e 10? 8 e 10. Aí, a coleguinha vai pensar, tá? Dá um tempinho pra ele pensar. Aí, ele falou que 8, entre 10 e 8, está o número 9. Ela acertou? Acertou. Aí, ela vai jogar de novo. Quando ela acertou, ela tirou 1. Então, ela vai jogar uma vez. O que é que tem nessa casa? Ela tem que avançar em uma casa. O que é avançar é andar. Então, ela estava aqui. Ela vai vir pra cá, tá? Porque ela avançou uma casa. Ela jogou de novo. Aí, ela tirou. Ó. Ela tem que responder. Como se chamam as formas geométricas arredondadas? Dá um tempinho pra ela pensar. Aquelas formas que tem a forma arredondada. Qual é o nome dela? Qual é aquela forma arredondada? Que não tem lado, não tem pontas. Ela disse, ela pensou. Pensou, ela disse, quadrado. Um quadrado tem formas arredondadas? Não. Então, ela não acertou. Aí, é a vez de quem? Do menino. Aí, ele vai jogar. Quando ele jogou, ele tirou. Quatro. Vamos lá? Ele vai contar. Um, dois, três, quatro. Quantos elementos tem uma dezena? Uma dezena vale quanto? Dezena. Vale dez unidades. Aí, ele respondeu. Dez. Ele acertou? Acertou. É a vez dele de novo. Aí, ele vai jogar. Tirou dois. Então, ele vai andar. Um, dois. Qual é o nome dessa figura geométrica aqui? Ele olhou para ele? Ele disse, o retângulo. É o retângulo? Verdade. Então, ele acertou. Ele vai jogar de novo. Quando ele jogou, ele tirou um. Aí, ó. Ele vai avançar. Ele vai andar uma casa. Ele está aqui. Um número maior que sete. Ele disse que o número maior que sete faz de conta, tá? Porque quando o jogo, o coleguinha pode errar e pode acertar. Ele falou que o número maior que sete era cinco. Ele acertou? Não. Então, é a vez da menina jogar. Ela vai jogar pedrinha. Três. Como se... Aí, ela vai andar, ó. Uma, duas, três. Que figura geométrica é essa? O retângulo. Quando ela falou retângulo, ela acertou. Aí, ela vai de novo. Ah, tia. Mas, e se o coleguinha já falou? Já caiu? Não tem problema. Mas, você é sua vez. Você tem que responder, tá? Ela tirou quatro. Vamos ver? Ó. Um, dois, três, quatro. Ela está aqui. Ela tem que responder. Qual é o resultado de dois mais três? Dois mais três. Quanto é? Dois mais três é igual a cinco. Ela acertou? Acertou. Muito bem. Ela foi jogar e tirou um. Volte duas casas. Então, ela tem que voltar, ó. Uma, duas. Quando ela caiu aqui, qual foi a casa? Ó, volta ao início do jogo. Aí, ela tem que voltar pra cá, ó. Pro início do jogo. Ela já estava quase chegando, não foi? Mas, ela tem que voltar pro início do jogo, tá? Então, ó. Vamos lá. É a vez dele. Ele jogou, tirou, dois. Ó. Um, dois. Que número vem antes do sete? Antes do sete, ele disse seis. Acertou? Antes do número acerto, tem seis. Pronto. Ele vai jogar de novo. Então, ó. Jogou um. O que é que tem na casa um? Ó. Volte duas casas. Uma, duas. Então, ele vai voltar pra cá, ó. Voltou pra cá. Aí, é a vez dela, tá? A vez dela. Então, ela vai jogar e vai tirar quatro. Uma, duas, três, quatro. Ela caiu aqui, ó. No quatro. O que é que ela vai fazer? Avança em uma casa. Então, ela vai, ó. Sair dessa casa e vai vir pra essa. Porque ela avançou uma casa. Como se chama a forma geométrica arredondada? Ah, já sei. Ela falou. Arredondada é o círculo. Ela acertou? Acertou. Êêêê. Então, ela vai jogar de novo. Jogou. Virou seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ela vai, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco. Não, ela estava aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela vai aqui, ó. Que número vem antes e depois do sete? Antes do sete vem seis. Depois do sete vem oito. Ela acertou. Então, ela vai, ó. Jogar de novo. Quando ela jogou de novo, caiu no um. Então, ela vai dar uma casinha. Nessa casinha, assim, qual é o resultado de dois mais três? Ah, essa é fácil. Dois mais três é cinco. Quando ela disse cinco, ela acertou. Então, ela vai avançar, ó. Uma casa. Que só foi uma? Não dá, né? Volta em duas casas. Chavinha. Ela vai voltar uma, duas. Vai ficar aqui. É a vez dele. Certo? Então, ele vai jogar. Quando ele jogou, tirou cinco. Ele tirou cinco. Ó, só tem uma, duas, três. Ele não vai conseguir avançar. Pra ele conseguir ganhar o jogo, ele só pode tirar três. Então, ele vai passar a vez pra ela. É a vez dela jogar. Ela tirou quatro. Vamos lá. Uma, duas, três. Ela pode ir? Não. Pra ela avançar, ela tem que tirar três. Agora, se ela tirar um, ela joga. Se ela tirar dois, ela joga. Mas, se ela tirar quatro, ela não joga. Porque passa. Então, é a vez dele. Ele jogou, tirou um. Ele está aqui. Então, ele vai jogar de novo. Aí, ó. O resultado do cinco. Ele, pronto. Parou aqui. Certo? Ele acertou. Aí, ele vai jogar de novo. Agora, ele tem que tirar que número? Dois. Se ele tirar dois, ele ganha o jogo. Se ele tirar mais de dois, ele perde o jogo. Tá? Então, vamos lá. Ele jogou. E ele tirou, ó. Dois. Então, ó. Uma, duas. Como se chama a forma geométrica? Com três pontas. Se ele acerta essa, ele ganha o jogo. Aquela forma geométrica que tem três pontas. Como se chama? Triângulo. Ele acertou? Acertou. Então, ó. Ele ganhou o jogo. Ele foi o campeão. Então, ele ficou em primeiro lugar e ela ficou em segundo lugar. Entenderam o jogo? Gostaram da trilha? Ela não conseguiu chegar. Então, só ganha. Quem chega, vence a última pergunta e ganha. Agora, se ela tivesse tirado três, ó. Um, dois, três. Ela ia jogar. Ela tirou quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí, teria que tirar o quatro. Certo? Mas, aí, ela não conseguiu. E ele ganhou o jogo. Mas, o jogo é o quê? Brincadeira. É isso. Essa trilha matemática. A gente pode fazer trilha de ciência, de história, de qualquer disciplina, tá? Mas, hoje foi a nossa trilha de matemática. Combinado? Gostaram? Maravilha. Vamos lá. Então, eu vou tirar as pecinhas. Espera só um pouquinho pra eu tirar as pecinhas aqui, tá? E nós vamos para a próxima atividade. Posso ir? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, agora, nessa atividade aqui, nós vamos para... Bom, vou tirar tudinho, tá? Porque o joguinho acabou. Aí, você vai pegar o seu caderno aí de matemática, tá? Pega o seu caderno de matemática, enquanto o Tia tá tirando as pecinhas aqui da trilha. Ó, espera um pouquinho, ó. Deixa o Tia desmontar. Aí, você já vai pegando o seu caderninho, tá? Deixa o Tia desmontar. Deixa eu tirar. Deixa o Tia aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atividade. Pronto. Terminei. Aí eu vou apagar. Você vai pegar o seu caderninho de matemática. Pronto. Pronto. Ó, no caderno de matemática, nós vamos sempre começar fazendo o cabeçalho, tá? Então, você vai dar o nome da sua escola. Olinda, que é a cidade que ela está localizada. A data de hoje. Aí vai vir aqui, ó. Você vai colocar tudo na linha, tá? Não deixa passar na linha. Já sabe quando chega em aluno, é o seu nome. Mas você vai botar uma atividade de matemática. Certo? Certo? Pulei uma linha. Coloco a primeira... Perdão. Deixa eu apagar aqui. Ó. Posso ir pra lá? Vamos lá. Certo? Então, deixa eu botar um pouquinho aqui pra você ver o nome da sua escola, a cidade, a data de hoje e o seu nome. Pronto. Escreva. De um até vinte. Na sequência, tá? Você vai deixar três linhas. Aí eu vou pra questão dois. Escreva. O número... O número... Nú... Ó. Mé... Agora, ó. Número... Que... Vem... Antes... De... 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 Seis... Qual é o número que vem antes do seis? Nove... E cinco. Aí, aqui vai ser oito, três, e sete. Pronto. Essa atividade, você vai responder, quando for na próxima aula, nós fazemos a correção, tá certo? Ainda tem outra questão. Pausou aí no cabeçalho? Pausa aí, pronto, pra você pegar isso aqui. Então, estamos fazendo uma atividade de matemática. Essa atividade, quando você fizer, você manda para o aplicativo, tá? Pede para alguém tirar uma foto, tá? Maninha, paiinho, boinho, quem tiver aí, seu irmão mais velho. Tira uma foto da atividade que você fez e manda para o aplicativo de Tia Sueli. Aí, a turminha da tarde, tira uma foto e manda para a Tia Ivone, certo? Com o aplicativo de Tia Ivone. Perdão que eu comi o acento daqui, da turminha, da nossa turminha, tá? Como essa atividade são para as duas turmas, então você pode mandar. Certo? Posso passar para a próxima? Então, a primeira, você vai escrever na sequência, ó. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Você vai escrever até chegar ao fim de... A segunda questão, você vai fazer o quê? Qual é o número que vem antes do seis? Lembram daquela reta numerada que a gente fez? Pronto. Depois do seis, qual é o número? Antes do nove, qual é o número que vem? Depois do numeral nove. Antes do cinco. Depois do numeral cinco. Antes do oito. Depois do numeral oito. Antes do três. Qual é o número que vem? Após o numeral três. Qual é o número que vem? Antes do sete. Qual é o número? E antes do oito, qual é o número? Certo? Pronto. Pausa aí. Que eu vou botar ainda outra questão. Pausa na um. Na questão um, tá? E agora nós vamos para o número três, tá? Pausou. Então, lá em cima eu tenho o cabeçalho, a data de hoje, o seu nome, a primeira questão, tá vendo? Atividade matemática, que é escrever até um. Essa questão aqui, pausa aí porque a tia vai apagar, certo? Você vai continuar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui em cima porque eu não tenho mais espaço no meu quadro, tá? Então, eu vou apagar. Pausei, ó. Tô apagando. Tô apagando. Tô apagando. Pronto. Apaguei. Vou colocar a questão três, tá? Questão três. A questão três é só. Questão três. Ó. Circule. O número. Maior. Então, você vai só circular o número maior, tá? Aí, eu vou botar o número sete, cinco, dois, dez e um. Nessa linha aqui, qual é o número maior? Aí, você vai lá e circula. Pulei uma linha, vou botar a questão quatro. Que hoje nós vamos até a questão quatro, tá? Essa agora é circule o número menor. Ó. Na questão três, eu vou circular o número maior. Na questão quatro, eu vou circular o número menor, tá? Então, eu tenho o mesmo número, ó. Cinco, sete, cinco, dois, dez e um. Desse aqui. Perdão, meus amores. Deixa eu trocar esses números aqui. E eu repeti o número maior, não foi? Vamos lá. Ó. Seis, dois, zero, cinco e três, tá? Nessa questão aqui, qual é o número menor? Ó. Pausa nessa questão aqui. Pausa. Porque eu vou apagar, tá? Pausou. Essa é a questão dois. Pronto. Que é escrever o número que tem antes e depois, certo? Tá aqui. Pronto. Aí você vai ficar só fazendo essa daí. Enquanto você tá fazendo essa daí, você vai colocar a agenda do dia, tá? Então, a agenda de hoje é... Ó, essa daqui é o seu caderno. Terminar o caderno, você vai pegar a agenda aqui, aí vai ser assim, ó. Ó. Casa. Que é o dia nove. Esse aqui é na agenda, tá? Do dois, dois mil e vinte e um. Aí você vai botar... História, que é a agenda de hoje. Que é a história de hoje também foi no caderno? E você vai botar matemática. Pulei uma linha, matemática. Que matemática também será no caderno? Por que estamos usando só o caderno? Porque nós vamos usar os livros só após o dia quinze, tá? Eu vou colocar aqui a agenda pra você saber que essa aqui é a agenda, não é? A partir da próxima aula, eu vou colocar a agenda aqui em cima e vou deixar um tempinho no quadro, certo? A partir da próxima aula, porque essa semana a gente tá só aqui, ó. Pausa aí na questão três. Pausou. Então, tem a questão três, que é circular o número maior. Se você olhar pra cá, qual é o maior número desses que estão aqui? Você vai lá e circula. Se você olhar nessa questão quatro, tá vendo? Que é circular o número menor. Então, qual é o número menor dessa linha aqui? É o seis, é o dois, é o zero, é o cinco ou é o três? Você só vai circular o menor. E aqui, esse aqui na sua agenda, pra você saber qual é a tarefinha que você vai fazer. Ah, respondi. A tarefinha de história teve quatro questões. A tarefinha de matemática também são quatro questões. Que você vai responder com ajuda. Se precisa de ajuda de um adulto, você pede aí, certo? E depois que você tirar, você fotografa e manda pros aplicativos das tias, tá? De Tia Sueli e de Tia Ivone. Combinado? Ah, a turminha da tarde pode mandar pra mim também. É, a turminha da tarde vai mandar pra mim. Mas a turminha da manhã, se quiser mandar pra mim, pra Tia Sueli, também pode, tá? Certo? Fica bem à vontade. Mas se quiser mandar só pra Tia Sueli, também tá tudo ok. Combinado? Vamos lá. A turminha da manhã, tá? E a turminha da tarde. Porque lembra que Tia Ivone falou na primeira aula que nós estamos dividindo as disciplinas? Tia Sueli dá cinco disciplinas pra vocês e Tia Ivone também dá cinco. Matemática, história, geografia, oficina de negócio e arte é com Tia Ivone, tá? As outras são com Tia Sueli, certo? Que a próxima aula da gente vai ser qual? Oficina de negócio. E aí eu preciso que vocês arranjem aí uma caixa. Uma caixa de sapato, uma caixa de brinquedo, uma caixa que seja assim, ó. Ó, eu arranjei essa daqui, ó. Tá? Minha caixa tá essa aqui. Eu tenho essa caixa aqui e é essa que eu vou usar. Porque nós vamos fazer uma surpresa daqui a pouco, né? Ali. Oficina de negócio, tá? Pronto. Conseguiram fazer? O que foi que nós vimos o bolo de matemática? Os números, não é? Estamos... Nós trabalhamos com uma trilha. Não é legal a gente jogar com trilha? Eu amo jogar com trilha. Bricar com trilha. Porque a trilha a gente pode fazer de qualquer disciplina, tá? Não é só matemática, não. Então, você vai fazendo as perguntas, tem um dadinho que a gente fez na nossa última aula e nós vamos jogando, né? E aí, na trilha, a gente aborda vários conteúdos que a gente viu, não é? É bem legal. Aí, depois, nós tivemos quatro questões. Não foi isso? A questão de matemática foi o quê? A de história foi falar sobre a família que a gente já fez, né? Que você vai fazer e mandar para a pergunta. Esse daqui, a gente vai responder agora. Que a primeira foi o qual? Escrever o número que vem. O número de 1 a 20. Não é? Você já consegue. A segunda questão foi o qual? Escrever o número que vem antes e o número que vem depois. Legal? A terceira questão, a gente vai ver qual é o maior número dessa linha. Qual é o maior número dessa linha? É o 7, é o 5, é o 2, é o 10 ou é o 1? Aí, você vai lá e circula o maior só, tá? A questão 4, você vai fazer o quê? Você vai circular o menor. O menor número dessa linha qual é? 6, 2, 0, 5 ou 3. Então, aqui o maior, aqui o menor. E aí, quando você terminar, você vai fazer essa agenda aqui. Que você vai estar na sua agendinha. Você tem uma agendinha? Pronto. Que é a atividade que você vai fazer? Ó, nós tivemos história, que foi no caderno, aquela quarta questão que sobre você e sua família, não foi isso? E temos matemática, que agora são essas questões que nós estamos trabalhando aqui. E aí, hoje é só isso. Por quê? Essa semana nós estamos fazendo umas atividades para ter como você... Tipo uma sondagem. O que é uma sondagem? É ver até onde você já está conseguindo fazer as atividades. O que você já consegue fazer sozinho. Então, os números... Está bem fácil, tá? Porque nós estamos revisando tudo aquilo que você viu no ano anterior. Certo? É por isso que nós estamos começando bem do início mesmo. Lógico que depois nós vamos aumentando a dificuldade. De acordo com o seu amadurecimento, o seu aprendizado. Certo? Por enquanto, estamos só revisando esses conteúdos que você já viu na sala anterior. Isso está fácil, não está? Tem alguma coisa difícil? Teve alguma tarefinha que você não consegue fazer sozinho? Ah, tia, eu demoro ainda para escrever. Porque eu ainda estou no meu início. Normal. Ah, lembra que o Tivão falou? Toda vez que o Tivão dizia, pausa o vídeo. É para quê? É para você dar tempo para você copiar direitinho. Não é? Aí, depois que você termina... Pronto, eu fiz essa aqui, ó. E aí, o Tivão escreve rápido. E eu não estou perto de você para ver o tempo que você leva para fazer de uma tarefa para outra. Mas você já consegue escrever, ó. Aí, logo, logo, você vai estar escrevendo rápido, igual a Tivão. Mas leva tempo. Aí, é por isso, ó. Que vai bem devagarinho. Tá? Vai no seu tempo. Na sala Tivão, dá para ver. Tia, Ivão, Tia, Sueli, dá para ver o tempo que vocês levam para fazer cada atividade. Não é? Que a gente só vai passando para a próxima quando você termina. Mas, como o nosso tempo online é diferente, o meu do seu, e eu não estou vendo a hora que você leva para fazer cada atividade, a Tivão sempre faz assim, ó. Pausa o vídeo. Aí, você pausa, copia. Não é isso? Quando você segue o vídeo, terminou de copiar. Perdão. Segue o vídeo. Aí, depois que você copiar, você vai ter o quê? Essa agenda, certo? Que é a agenda do dia. Quando você está na sala também. Tivão faz o quê? Tivão, Tia, Sueli. Deixa você, volta e copia, tá? Tivão, Tia, Sueli. Vai passando nas suas mesas para ver quem acabou. Ah, Tia, eu indo da cabeça. Tivão, Tia, Sueli vai na sua mesa e olha. Mas, aqui na aula online, ó, não dá para Tivão, Tia, Sueli, fazer isso. Por isso que, a partir da próxima aula, eu vou deixar a agenda aqui em cima. Vou colocar sempre ela aqui em cima, nesse cantinho, tá? Para dar mais tempo para você copiar. Combinado? E aí? Terminaram? Pronto, meus amores. Por hoje é só. A próxima aula, nós vamos... Aí, ó, você vai no banheirinho, vai lavar as mãozinhas, comer um lanchinho, comer alguma coisa e volta para cá. Porque é a nossa próxima aula de oficina de negócio. E aí, nós vamos estar em outro ambiente, tá? Naquele ambiente de arte, sabe por quê? Porque nós vamos fazer hoje um... Eu preciso de você uma caixa, cola, tesoura sem ponta, durex e papel. Pode ser papel de presente ou papel que você tiver aí. Não precisa comprar papel, tá? Ah, pode ser até folha de revista. Uma folha bem bonita, bem colorida que você achar. Por quê? Daqui a pouco eu volto, tá? Beijo.